Música Olha só que satisfação abrir esse bloco do nosso programa Aqui ao lado dos sócios nosso Claudio Urcini e Giuliano Como é que foi a ideia de final de 2021 foi um ano tão difícil E o grupo Urcini e GPA crescendo com a Fintech e o Bank já praticamente dois anos Mas ao mesmo tempo tendo aí um certo receio de um ano em que as pessoas estão muito ensabiadas de virem a um evento ainda Claudio, foi uma atitude arrojada Pedro, para começar nós somos filhos da região E a gente estava precisando passar esse momento para os clientes Para os clientes, para os amigos, para os funcionários, para os colaboradores Tanto tempo, dois anos quase, para a gente poder se confraternizar Estava na hora Uma festa para aproximadamente 300 pessoas Muitíssimo bem elaborada Agora, eu como comentei com vocês A gente conversou já, e eu vou colocar no ar daqui a pouquinho O bate-papo com alguns parceiros, algumas empresas parceiras E o que a gente observa é que assim, a história de vocês Ela tem, já tem 12 anos, né? Desde 2009 12 anos Mas na área de direito, né? Mas me parece que essa decolada que o Claudio mencionou A nave espacial que você mencionou Ela passou a ganhar a estratosfera a partir de 2019 Agora é com a Fintech, né? Com a Elbank Em plena pandemia Pois é Pedro, é surreal falar do nosso crescimento A inauguração do banco Um mês antes de começar a pandemia A pandemia começou O banco para inaugurar Tudo fechado E exponencialmente as coisas acontecendo Crescendo Tudo dando certo Mas esse crescimento E o surgimento do Elbank Não foi também muito em função Da credibilidade e confiança Que vocês adquiriram Na área de direito empresarial Tributário Todas as outras áreas Foi isso? Eu não tenho dúvida de que é isso A gente vem numa trajetória Bom, nós começamos aí como escritório De advocacia em 1965 São 56 anos Nós, 56 anos É uma história grandiosa É... com... Eu posso dizer com mais de... Milhares e milhares de clientes Bem atendidos E aí a gente vinha Desde 2000 e... E aí eu creio Desde 2009 mais ou menos A gente vinha A gente desde 2009 A gente vinha já Na área administrativa Na área empresarial E tributária Já trazendo para os nossos clientes Oportunidades de investimento E aí a coisa foi crescendo Foi crescendo Até quando chegar Onde chegou A ideia de fundar De ter uma fintech Porque a lei da fintech Saiu em 2018 Não foi isso? A fintech já era algo que vocês acalentavam Estavam aguardando a regulamentação? Exatamente Isso na verdade As fintechs Foi em 2018 Mas esse projeto Vem desde 2013 Então em 2018 Que se inventou Consolidou E aí não teve outra alternativa Nossa Do que não Não se consolidar O homem que investe Agora é muito interessante Aí eu vou Vou pinçar alguns momentos Do depoimento Não vou nem falar em discurso Do relacionamento Que vocês tiveram Com os convidados Hoje aqui Quando estavam no palco Porque São coisas que a gente Observa no primeiro olhar O lado mais arrojado Do Claudio O lado mais pé no chão Do Juliano Isso é perceptível A questão do Juliano Também ter Uma experiência larga Do mercado financeiro Porque trabalhou em banco Sempre foi muito Aficionado Para o mercado de ações E tudo mais Então assim Essa coisa dos dois Se complementarem O Claudio O Claudio foi muito feliz Quando ele falou assim Olha É um casamento A gente só não vai jogar o buquê É por aí Exatamente isso Por aí A gente se completa muito O Juliano é o cara Por trás dos gráficos E eu sou o cara Por trás dos funcionários Vamos dizer assim Coordena a equipe Faz o administrativo Mas ele é o cara Que traz a rentabilidade Para o negócio Então Eu preciso dele demais Já que ele falou de rentabilidade Vamos falar um pouquinho Então um pouquinho No campo mesmo Do All Invest Que é o segmento Que aí tem três Tem três segmentos Exclusive Premium E o Gold Cada um Para um tipo de investimento Cada um Para um período De fidelidade Queria que você explicasse Para a gente Olhando Com rentabilidade Que começa com 2,5% ao meio Exatamente isso Pedro Não tem Acho que tudo Show de bola Pedro É exatamente isso Na verdade Nós temos três investimentos Uma mesa proprietária Num fundo único Voltado para o mercado financeiro De ações Estamos dando de lado aqui Então a gente começa Com um investimento De 2,5% Num contrato de mútuo financeiro Um investimento mínimo De quanto? Hoje a gente está Com a carteira aberta ainda Com apenas mil reais Você consegue investir Até para o jovem empreendedor Exatamente A gente tinha Uma trava inicial Que era só a partir Dez mil reais Por causa da mesa Você trabalhar no mercado financeiro Com mil reais é muito pouco Mas a gente ganhou muito volume E a gente conseguiu Com esse volume Achar o target de investimento Legal né Para quem está Muito bom E aí para crescer junto com você Exatamente Essa é a ideia Mas aí Esse investimento Mais modesto Ele tem uma rentabilidade também Evidentemente Num percentual um pouco menor Menor Só que assim Sempre lembrando que Nós estamos no mercado financeiro É um mercado de ações É um mercado volátil Né A gente só tem esse tipo de Agressividade De percentual De rentabilidade Porque a gente está no mercado financeiro De ações Em renda variável Se estivesse falando em renda fixa Em CDB Em CDI Eu nunca poderia estar falando nisso As notícias A política A economia Interferem muito na rentabilidade Né Sempre É diário isso É Um exemplo claro nisso Foi No começo do ano Quando foi anunciado A Austrália Quebra de Parceria com a China Do minério A Vale saiu De um percentual Ela cresceu 80% Em menos de um mês Então assim É surreal isso Como acontece A volatilidade de mercado Com notícia estrangeira Por isso que é empolgante Né Exatamente Esse é o lado bom da história Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar Foi a referência que vocês deram Para todos os colaboradores Que a gente está falando aqui De atuação na área de direito empresarial e tributário Mas vocês têm profissionais Dos mais variadas áreas do direito Hoje nós temos quatro unidades Santos, Pra Grande São Paulo E Lisboa Nós estamos hoje Com uma equipe De mais de 40 colaboradores Com 26 advogados É Uma equipe Extremamente forte Estamos abrindo Curitiba E estamos seguindo para Brasília também Enfim Estamos Estamos crescendo Um grande expansão É E é assim A gente atende Graças a Deus Com esse leque da advocacia Empresarial A gente não pode dar o luxo De querer atender Determinado setor É O nosso corpo Nossa banca de advocacia Graças a Deus a gente consegue atender Todos os setores Com extrema qualidade Que legal Olha Eu vou dar uma paradinha no bate-papo Com os dois E eu vou colocar no ar agora Uma série de parceiros Que estão hoje presentes aqui A gente não conseguiu, claro, entrevistar todos Tem muita gente E eles têm sido E eles têm sido Meio que captadores De boas ideias De empresas que estão prosperando E que muitas delas tinham até Uma Um planejamento Limitado E que vocês falaram Não Vamos expandir isso Eu vou colocar alguns desses parceiros no ar E a gente volta para mais um bloco Porque a festa está cheia de surpresas E aí eu quero mostrar para vocês Uma padronâmica De tudo o que está acontecendo Então vamos colocar alguns pessoas no ar A gente faz o intervalo na sequência E eu volto com os dois aqui Deixa eu colher a palavra aqui do Elton Henrique Rocha Ele que é da Rápida e Fibra Ótica Tem uma história muito interessante Começou ali de uma certa forma Na Praia Grande Depois de ter vindo do Rio de Janeiro E aí À medida que Estabeleceu parceria Com o grupo Cine e GPA E aí a coisa começa a crescer De uma forma muito mais acelerada Mas eu queria que você contasse primeiro Nessa história Porque a gente sabe que hoje A Praia Grande A partir do momento que a Rápida Começou a instalar a Fibra Ótica Na cidade de Praia Grande Ela hoje já está com mais de 80% Mais de 80% aí Fibrado Em quatro anos aqui na cidade Chegamos aqui Isso Chegamos aqui em 2017 Em maio Botamos o nosso primeiro cliente Em outubro De 2017 E hoje estamos já com 80% Da cidade já Fibrada Como é que é esse processo? Como é que são as tratativas Com Prefeitura? Com os órgãos competentes? Com a Anatel? Não Primeiro antes de tudo A gente dá licença da Anatel Que a gente tem que tirar Um dos primeiros passos Depois tem o fase do projeto Que a gente tem que passar Para CPFL Para poder ter toda a autorização Para alocar o poste Para depois a gente começar Realmente a lançar os cabos Nos postes Qual que é o processo Mais demorado, Elton? É o processo burocrático Ou é o processo de execução mesmo De instalação? Burocrático Esse é o mais complicado Depois que liberou isso Aí a coisa cabinha Tem novidade da RAPID também Mas eu queria que você falasse Para mim Que tipo de parceria Você estabeleceu Com o Cláudio Com o nosso Queridíssimo Juliano Como é que vocês estão Trabalhando juntos aí Com o grupo CineGPA Então Eu conheci ele Através de um projeto Que a RAPID Fibra Agora também está passando A ser RAPID TV Ah, essa é a novidade Que eu vou contar daqui a pouco Mas tudo bem Vamos adiante Então E aí o que acontece Nesse processo A gente conheceu eles Através de um parceiro Os nossos E a gente nessa parceria Para ele estar tomando conta A nossa parte jurídica Que é uma coisa bem complexa Por questões aí De justiças Enfim A gente tem que procurar Sempre estar certinho E hoje São poucas empresas Que procuram trabalhar De forma proativa Isso pesou-se muito Quando eu estive conversando Com o Cláudio Com o Dr. Juliano também Sobre essa forma De eles trabalhar Isso chamou a nossa atenção Então a gente falou É tudo o que a gente precisa Com que canais Vocês vão trabalhar Quando é que vocês implementam Essa parte De TV processatura Então Está previsto Para a gente lançar Dia 15 de dezembro Está a nossa TV 15 agora? Descendo? Descendo ainda Vai ser uma coisa Bem diferenciada A gente percebeu A necessidade Dentro da cidade Praia Grande De ser colocada Melhor na mídia E essa edição Vai estar Vai estar à disposição De todo município Aquele que é assinante De determinada operadora Como é que vai funcionar? Hoje a gente vai trabalhar Com uma multiplataforma Que hoje É a tendência Da TV Então a gente vai ter O nosso canal Que o cliente vai poder Baixar o aplicativo No celular dele E além disso Assistir pelo Youtube Pelo Face Também Ao vivo Todas as nossas programações Então independentemente De onde que ele esteja Não só no Praia Grande Mas em qualquer lugar do mundo Está no planejamento Da RAPD Expandir isso Para outras cidades Da região? Sim, sim Ainda mais agora Com os projetos Que a gente está Buscando aí Eu creio que já no mês Do ano que vem Nós estamos já Com algumas negociações Para expandir para outras cidades Já Que legal E olha Festejadíssima também Aqui a nossa Pâmela Fiorentino Da Mood Marketing Que organizou tudo isso E as pessoas Ficaram muito felizes Com todo o processo Pâmela Tem toda uma programação ainda Que vai até as 4 da manhã O evento vai até De manhã Foi exigência dele O mínimo até as 4 O mínimo até as 4 Porque as pessoas se divertissem E passa qual foi a programação E como é que vocês estudaram Essa programação Pâmela O Claudio e o Juliano Participaram diretamente Nas escolhas? Participaram Eles são muito atuantes Em tudo A Mood além do evento A gente faz a partir Do marketing completo Do Albank Eles são extremamente Atuantes em tudo Que a gente faz Eles escolheram Cada detalhe Participam da decoração Programação Eles são Super poucos E você está com eles Quase é o que? Quase dois anos? Quase dois anos Quase dois anos É Pâmela Sim Eu iniciei o marketing Do Albank O Albank Pâmela Fiorentino Da Moods Digital Do Albank Digital Deixa eu falar uma coisinha Para vocês O evento está super preparado Para ter essa animação E a gente reviver De fato Os momentos gostosos De realização De eventos como esse Sendo de gala Melhor ainda Olha a satisfação Eu vou sair aqui Com o Eduardo Barcelos Ele quer dar ao segue Braço né Que promove ali A proteção patrimonial De vida Do Albank Uma parceria Que vem dando Cada vez mais certo Né Eduardo Exatamente E que está Já estou sabendo Que tem muita novidade Para ser anunciada Mas antes Eu queria que você contasse Como é que Iniciou-se essa parceria Ao Albank Ao Albank E ao segue Pois é Foi de uma forma Muito legal Que aconteceu isso aí É assim Lá em Belo Horizonte Onde nós tem Onde nós Trabalhamos lá O que mais tem lá É a associação Uma a cada esquina Aí nós resolvemos Sair de lá Explorar uma nova área Aqui em São Paulo Há uns três anos atrás Não existia Proteção veicular Praticamente Aí o que aconteceu Nós viemos para cá Sem conhecer ninguém Praticamente E um dia desse Eu andando de moto Por aí Deu uma esbarradinha No carro de um camarada Adivinha que era esse carro Ou do Claudio Ou do Juliano Era do Claudio Do Claudio Na hora que ele sai do carro E vê um camarada de moto Ele pensa assim Eu não vou receber Passa no meu carro O cara parece um motoboy E alguém que trabalha Com seguro Com seguro Na hora que eu saí do carro Eu demonstrei Muita boa vontade Arrumar o carro dele E falei Não, eu tenho uma seguradora Ele achou aquilo interessante E me convidou Para o escritório dele Olha que coisa Quando as coisas Têm que acontecer Exato Mas conta a verdade Você fez de propósito Ele deu aquelas barradinhas Para chamar a atenção O doutor Claudio Nem que planejassem Não dali É tão certo Ele foi Contou novidade Estou abrindo um banco E quero colocar um seguro Lá dentro Caramba Ou seja Você queria abrir Caminho Contra mercado Aqui na Baixada E ele está avisando Para o Wellbank De uma empresa Para atuar nessa área O que é que tem De produto hoje Eduardo Já Lançado Proteção veicular Foi o nosso primeiro produto E lançamos outros produtos Vida Pet É então Agora sim Eu quero já Lançar aqui em primeira mão Algumas novidades Algumas delas Ou pelo menos Uma delas Eu particularmente Não conheço Não tenho conhecimento Nenhuma Que já Possua essa modalidade No mercado Que é o Wellpatch Exatamente Já estão fazendo Credenciamento Com clínicas Com hospitais veterinários Exatamente Já está adiantado Esse processo Quando é que lança Esse produto Já pode ser comercializado Segunda-feira agora E que outras modalidades Vocês também têm Na Alceg Ao Life Vida Ao Life Vida Ao Saúde Ao Odonto E o Veicular E o Veicular É o principal Que é o Que é o Mas qual o nome do Veicular Edu? É Proteção Veicular Ah, esse não é Alco Não, não é Alco Esse já é o produto Do Alceg É Alceg Ok